Eu sei o que elas querem baby, pra acabar com a gente baby, pra acabar com a gente baby, essas beats metem baby, acredita nelas baby, como que isso aconteceu, ontem eu te chamava de amor, hoje eu te chamo de ex, eu sei o que elas querem... Aí família, WM vs Nicholas Walter, WM começa, é semifinal, e o que vocês querem ver? Aí família, geral pandemia a gente tá tendo a batalha agora, vem na vibe, vem na vibe assim ó... Ei, e se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita... RIP! RIP! Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita... RIP! 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 Tranquilidade meu parceiro, cê nem é sábio, olhei até na corrente, aqui tem um MW, mas cê sabe parceiro, e aqui você treme, é quem cê vai ganhar não, quem ganha é o WM, esse é meu ataque pode parecer clichê, só que cê sabe mano, que hoje não dá pra você, porque eu vou e mano sem caô... Quem tá loira, super saia de enquadro, que fica loiro e que engordou, e eu não sei, essa aqui é a cena do destaque, parceiro é batalha, tenho que fazer o ataque, por isso eu vou rimando, aqui meu aliado, o ataque não é bom, mas com o campo cê tá pesado, ó... Cê tá ligado, meu parceiro, a semelha, a folha que cê tem é na rima e não só na sobrancelha, por isso mesmo eu vou somar, cê pode acelerar, mas cuidado, pra cê não daguejar e não travar... Por isso eu vou rimando, aqui cê é réu, e foi acelerando que Paul Walker tá no céu... ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ! Ataque fuminante de WM, libera da baixa da Silva, Andrés Poldeeeeee! Vem geral, vem, wow, 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 wow! Não é Super Saiyajin 4 que é gordo, eu sou tipo Gohan Tô acabando com a Fidel, filha do Mister Satã Mas eu tô tranquilão, sempre botando argumento Pensando sempre no depois, porém vivem o momento Cê falou de WM que ganha do NW Só que dentro da rima cê sabe que cê nem sabe O bagulho é doido, né mano? Então acostuma, baby W, escutou Krauk Por isso comprou rumo, então Tô tranquilão, sempre vou mandando na hora Fazendo um bagulho é doido e quando eu rimo tu vai embora Falou de Paul Walker, rimo perante o povo I wanna see you again, mas não quero te ver rimar de novo Nem se fosse da Globo, pra mim esse cara é bobo Bateu de frente comigo, só não chegou no topo Falou que eu tô pesado, é que o tapa vai de luva Eu sou tipo Ayrton Senna, eu jogo melhor na chuva Então tô tranquilo, fazendo o que eu faço no papel Eu vim do Sul, sou gelado, chovendo, ice do céu Ai, 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 ai É disso que eu tô falando, é disso que o Brasil gosta Primeiro round, WM atacou Nilo Alamada da Silva respondeu E é isso, mano Bucket, batalha da aldeia disponível aí, mano Dia 2, mano, dia 2 tá no ar pra todo o Brasil Lembrando, ó, que se quiser tirar um lazer na praia Tá ligado, mano? E no baile, quando voltar, né? Quando voltar, o baile, rave É dupla face, tá, galera? 2 em 1, um preço bacana Que você vai conseguir acessar Na loja.batalhadaaldeia.com.br Já é? Tamo junto, pô Valeu demais Eu quero saber, meu nome Jafari, quem levou? Nicolás Valde 1 a 0, Nicolás Terminou? Começa! Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer Tadadam, tadadam Aham, aham Yow O tranquilo no que eu posso Você sabe que se o papo é funk Os moleque enxergam e rabos com o passinho Na verdade, depois dessa batalha Você vai sair voando Tapete, dó ladinho Mas não sei também Não travo o quanto que eu posso Mostrando agora E swing, tipo um pouquinho de favela Você é geraça, Nutella Nicolás, volta na rima, compota Fejando uma pó Tá abrindo uma janela Trazendo esse flow Sempre com argumento conexo Como se eu tivesse premissa e justiça No argumento que eu digo Agora prossigo Não aumento BPMWM Agora inimigo, hum Vem comigo, mano, infeliz Cê tá ligado que o freestyle Não é por um triz E na verdade nem com o mapa do tesouro Enquanto seu talento Sendo que o chão da barbieria Tá cheio de X Eu trago o que eu posso Sempre trazendo aquilo Cê tá ligado que eu te mato E a rima intensifica E na verdade eu vi no Rio Grande Do Sul, Porto Alegre O X de verdade Que mata a lariga De novo de resposta Ok, ok, ok Boladão e sabotagem É o rap É o funk O que vocês querem ver Sangue, 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 sangue Boladão e sabotagem É o rap É o funk O que vocês querem ver Sangue, 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 sangue Ok, ok Aham, aham Meu parceiro, ó A diferença é que no primeiro Eu tinha saquei No segundo eu não vi nenhum ataque Por favor não me compara com o Kralke Sou da Tiradentes Eu sou casa de crack Essa que é a nossa diferença É porque eu lembro dos milóquios Que cresceu lá na favela A mãe do Kralke Comprou uma BM pra ele E eu que fosse ser diferente Comprar uma pra ela Ó E por isso que essa é a resposta Pra mim cê é um bosta E pra mim não vai ganhar Sinceramente cê não teve Até uma resposta Só que aqui cê até não soube atacar Você falou que cê é do Sul Cê falou que no Sul Na sua mão cê levanta E tem o Ice Só que a diferença é que aqui na Leste Tem a Nina Simone Lá só tem Barbaris Price Ei Essa que eu lanço Por isso que eu vou fazendo rima A gente até ginga Eu sei Que eu falei sobre a cidade do Brasil Só que a referência que eu levo É da gringa, irmão Cê falou que tá na chuva Ora meu parceiro Suaves não faz turva Porque quando o beat é punk Eu lembro das casinhas E pra os malocos O baile tá uma uva Uou Tá maluco? Que que foi isso, galera? Segundo round pesadíssimo, mano Ataque e resposta fluminante Desde o primeiro, mano A batalha tá sendo da hora Se você tá gostando Participe da votação Fechou? É nóis Valeu! É isso Tá no primeiro, tá no segundo É no segundo, perdão Galera De casa Foi com o WM Meu mano Laura O WM Então Laura Conta no Nicolas No segundo Eu quero saber do meu mano O Jafari Que ele é no segundo round WM Terceiro round Na casa Jafari Com o WM Seu irmão Quem começa? Paris Vem pra Até Paris Os comensais Chora Fiminando Chora, papai 4222 transgender Ok, ok Ei, vem, vem E faz a voz Olha o flash Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Faz a voz Olha o flash Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Tão tranquilão chegando rimando né mano Mantendo a humildade porque aqui nós não somos desumildes Tá ligado mano, pares, vou ser comissários Te ganho e você fala, cacildes Por isso que eu te bato e eu sou AMC Sabe que agora mano eu vou mandar pra ti Ensinando beabá, dedo parceiro do dadá Engraçado igual Didi Vou te batendo tanto quanto posso sem me desespero Sabe né meu mano, eu sou sincero Olhei o seu talento, telefone, celular Tipo Didi, acho que caiu um zero Então tô tranquilão na rima bem improvisada Mandando sim pra agora, rimando com a rapaziada Sem exaustão, pesadão que nem Faustão Por isso, você é o motivo dessa vídeo cacetada Você pegou o telefone, você viu logo o zero Só que meu parceiro, eu vou representando o movimento É porque eu tô na praça, rimando de graça É o zero com o oito, nós é zero oitocentos Essa que é a cena, meu parceiro, sem problema Você falou que é da sul, é por isso que eu disquei Tu, 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 onde vira chocolate Na mão do Majin Bu Olha, irmão, falou de Videl Pra mim, meu parceiro, cê sobe pro céu Eu te mato, tô Pico, Gohan E olha que eu tô bonito no Videl Eu falei de começares de bares Parceiro, se liga, que cê vai pros Ares É tipo MC Bu Ela é da cor Majin Bu E eu tô em Buenos Aires É, tipo Bu Mas tá tranquilo, né, meu mano Você sabe que esse cara é moleque Ele ganhando freestyle, começando igual acústico Chego no modo agressivo, representando trap Por isso que eu tô te batendo dessa maneira Tá negado que eu te mato, por isso que já foi dito É zero oito, só que esse zero tá pra esquerda Já que o seu talento nunca atendeu a algo infinito Tá pra esquerda, mas não tá pra direita Meu parceiro, eu for rimã, então você já aceita Sua cara é muito feia Eu vou suger o sangue com a minha peita E eu não sei se me bacela assim direita Ó, por isso que eu já vou levando Caralho, eu esqueci que cê falou Pra cê ver que quando você rima Meu ouvido não é penico E o seu flow é de cocô Tudo bem, fala de penico Fala até de fococô Só que esse cara na minha frente Não tem criatividade Claro que esqueceu o que eu falei Tu me chamou de feio Esqueceu do hip hop Que é o que importa de verdade Então agora eu vou te batendo Sabe que eu te mato Pois minha rima é muito sábia Tudo bem que eu sou feio O que eu tenho de feiura Eu compenso na minha lábia Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Então releve o acústico é leve Por isso que eu rimo Não importa se é trap ou boom bap Só que cê falou que a diferença do acústico Pra agressão é você encaixar no trap Isso não é meu parceiro Eu tenho a essência Por isso que hoje cê passa mal Pra mim agressão no hip hop é palavra verbal Tipo, faxão central Faxão central Só que desse jeito agora é que acontece Por isso que quando eu rimo eu me concentro Esquerda de lá, quando a direita de cá E o povo continua tomando no centro Por isso que eu vou acabando contigo da melhor maneira Cê tá ligado que eu mando no instrumental? Essa é a história do João de Santo Cristo Que não tinha uma arma no final Eu não tinha uma arma no final Olha meu parceiro, não tem arma Mas na rima aqui eu miro Não tinha uma arma, né? João de Santo Cristo Se eu mudar de manubral Minha palavra vai no tiro Por isso que eu lanço Por isso que eu vou rimando E aqui é o karma Até porque eu sei que foi o sul Que ele encheu o humano Que pus quebrada que é que ande com a arma Aulas, aulas papai Que que foi isso meus amigos? Vocês estão lascados Votem agora com muita atenção e convicção Quem levou o terceiro round Participem Novidade pro MC campeão de hoje A Fernanda, nossa amiga do TV na batalha Que faz um corre tremendo lá Pô mano, de verdade na zona norte Vai aí doar 100 reais pro campeão de hoje Fora o corte de cabelo que vai ter do general Então uma salva de palmas aí Pra essas pessoas que ajudam as batalhas Obrigado Obrigado Hoje, o aniversário antes da noite Já foi? Quase semana? Aí família O criador do logo da Batalha da Aldeia Da nossa identidade visual Leo VM Fez aniversário essa semana Gostaria de deixar nosso feliz aniversário Obrigado de coração Que Deus continue abençoando aí Sua vida E que em breve nós vamos estar juntos novamente Guerreiro É nóis Parabéns Leo A galera do terceiro foi com o Nicolas Walter Eu quero saber do meu mano Lauro Quem levou o terceiro Terceiro round Nicolas Walter Palmas pro WMI família Que batalha meus amigos Eu sei que elas mentem baby Elas mentem baby Eu sei que elas mentem baby Elas mentem baby Eu sei que elas mentem baby